E aí galera, mais uma vez seja bem vindo aqui no nosso canal, hoje a gente vai montar um arranjo O primeiro pedido dos comentários, foi do Arthur, o Arthur pediu um arranjo, na verdade um mega arranjo para a igreja Arthur, a gente vai fazer um arranjo nessa base aqui, a gente amarrou 10 florais Importante da base ser nova ou não, vai ter que ser uma quantidade de floral assim Porque as vezes sua flor pode vir curta, como está essa rosa aqui Então a gente vai precisar de uma base maior para estar fazendo ela Esse arranjo não vai ser transportado, então por isso a gente vai estar reutilizando o floral, duas vezes Antes da gente começar, já deixa o joinha aí para a gente, se inscreva aí abaixo E vamos lá Ah, lembrando que esse é mais um vídeo patrocinado pela Floricultura Cidade Jardim Vai estar aparecendo aqui o endereço onde você pode estar encontrando a Floricultura Vamos lá, para estar montando esse arranjo, a gente vai estar utilizando mais ou menos 300 rosas Botões de rosa E vamos ter também boca de leão, um pouco de astromélia, um pouco de estrelícia, um pouco de alpínia E vai estar aí na descrição a quantidade do material que foi utilizado Vamos lá, vou começar com o pitosporo, vou fazer tipo uma saia nele aqui por baixo Esse arranjo a gente não vai utilizar muito verde nele Então vou colocar esse pitosporo só embaixo Para dar tipo um apoio quando você for carregar ele Ele firma bem Na hora que você pega ele por baixo Você não pega muito na flor O ideal para estar fazendo ele seria a murta Mas a murta a gente não tem Então vamos fazer com o pitosporo A diferença entre ele e a murta é que a murta é mais firme um pouco Então Aí a gente vai estar utilizando a estrelícia por cima Colocando por riva para dar altura no nosso arranjo A estrelícia enfiar a mão nela por dentro aqui, ela tem uma flor Se a casa ela quebrar, ela tem outra flor Deixa eu retirar esse aqui que é velha E ela tem outra flor Tem até mais de uma, tem vez Aí dá para você usar ela de novo Aí ela tem uma por fora e tem outra por dentro Enfiar a mão nela e puxa Tira um pouco de excesso de folha da estrelícia Para não forçar muito o floral Diminui um pouco a grossura do tal dela Beleza A estrelícia nossa já foi colocada Já colocamos dois galhos de pléumélia também Só fazendo um detalhe por riva também E agora vou vir com a rosa Vou vir com a rosa cor de rosa pink Porque ela é mais curta do que a rosa ambiência Aí nosso arranjo não fica redondinho E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, terminamos já de colocar a nossa rosa pink, agora vamos estar colocando a rosa ambiência. Vamos lá. 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 Vamos lá.